Cidadania no Trânsito. Difícil se movimentar na cidade? Engarrafamento e fila no estacionamento? Mas de ônibus ainda temos a chance de um assento confortável até o destino final. Faça essa troca. Um oferecimento. Transporte Coletivo. Cidade Canção. Cidadania no Trânsito. Ceda o seu lugar para idosos, gestantes, mulheres com crianças pequenas ou portadores de necessidades. Mesmo que você não esteja usando um assento preferencial, também vale ser gentil com quem está cheio de sacolas, né? Um oferecimento. Transporte Coletivo. Cidade Canção.